Olá meus amores do canal da Belinha, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje a gente vai ver quem conhece mais os youtubers brasileiros pela voz! Isso vai ser bem difícil, hein? Vai mesmo, então por isso a gente vai precisar de times, de dupla no caso. Então vamos ver qual time eu vou ficar. Bora suaptear em qual time eu vou dar, que vai ser no azul, vai ser no vermelho. Brilho. Pessoal, vai ser muito fácil, porque vocês sabem, eu sou amigo de vários youtubers. Azul. O que quer dizer que eu e a Vandinha vamos ficar no mesmo time. Eu caí logo com a antissocial, isso não vai dar certo. Eu queria ter que ficar com a Belinha, tá? Ela ia responder tudo por você, porque você não sabe de nada. E agora então time azul versus time vermelho. Um participante de cada equipe já tá aqui dentro dessa cápsula. Conforme Lady Joker for errando, se você errar, sabe o que vai acontecer? O quê? Vai cair várias bolas na Vandinha até cobrir a Vandinha. Então eu vou errar de propósito. Ai, o seu time vai perder. Brincadeira, eu só não vou fazer isso porque eu quero ganhar. Coringa, 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 eu vou ganhar. E Belinha, se você acertar, não vai cair nada no Coringa. Mas se você errar, quem vocês acham que vai perder e vai ser preenchido primeiro? Ai, eu queria a Vandinha, com certeza. Então tirem para o ímpar pra ver quem começa. Quem ganhar, começa. Ímpar. Três vezes eu ganhei. A Lady Joker começa. E bom, eu já separei aqui as vozes de vários youtubers. E você aí de casa também pode participar. Comenta aqui de quem é essa voz. É isso aí. Então vamos começar. Bia, pode soltar a primeira voz. Chega aqui pertinho. Vamos ver se o pessoal de casa e a Lady Joker vai acertar. De quem é a primeira voz. Um, dois, três e... E aqui, ó, vou te falar. São meio-dia e... São meio-dia, ó. Isso é uma risada de quem sabe ou é uma risada de quem não sabe? É uma risada de desespero. Olha, cada participante pode ouvir até duas vezes. O que você acha, Nua? Pode ser. Vocês querem ouvir novamente? Eu quero, eu quero. Então vamos lá. Um, dois, três e... Ó, vou te falar. São meio-dia e... São meio-dia. É isso, Lady Joker. Deixa eu pensar aí nas opções de youtubers que a gente tem. Eu acho que isso é uma pirralha igual a Belinha. Não é gente adulta, não. Pela voz, sabe? Então eu acho que é... Eu esqueci o nome do canal dela. Ela tem uma voz meia rouquinha também. Ela não mora aqui no Brasil. Ela mora fora. Ela tem uma irmã pequenininha. Como é que é o nome dela? Não podemos soprar. Esse é o nome. Vivi? Mundo da Vivi? Mundo da Vivi. Galera, vocês acham que é o mundo da Vivi? Bota aí nos comentários. Eu sei, tá? E... E a resposta está errada, gente. É a de Mons Finas. É a Manu, gente. Manu Pina! E joga na bandinha, produção! Pelo menos são todas bolas brancas. Minha vez, gente. Bora lá, Bia. Pode soltar a voz do próximo youtuber. Vamos ver se a Belinha vai adivinhar. E vocês aí de casa também tentem adivinhar. Pode soltar, Bia. Vou soltar. Um, dois, três... É a Miki divertida. Muito fácil. Vocês botaram a amiga dela pra ela adivinhar. Lembrando que foi sorteio a ordem de começo. É isso. Nós não mexemos em nada na ordem. Então... Bolada na Vandinha! Ih, Vandinha. Você não está indo nada bem. Vamos lá. Próxima rodada. Terceira rodada. Galera, vocês estão acertando. Porque até agora a Lady Joker errou e a Belinha acertou. Eu acho que eu acertaria todos. Eu acertaria a Lady Belinha. Uhum. Vamos lá, então, pra próxima voz, hein? Pessoal de casa também comenta aí. Terceira voz. Quem vocês acham que é? Um, dois, três e... A Draft vale um ponto. No final, quem tiver mais pontos, ganhar com o prêmio de todos. Enaldinho. Enaldinho. Você acha que é o Enaldinho? Sim. Por que nem um youtuber fã? Bia. Vem aqui dizer. A resposta está exalta. É o Enaldinho. Produção. Bolas no Coringa. Primeira bola. Ah, a do Coringa é toda colorida. Caraca. Como é que é que é que é a fantástica, mas não é uma coisa da Vandinha, que é o Enaldinho, que é o Enaldinho, que é o Coringa, que é o Enaldinho. Olha só, querida. Todas as caixinhas de bolinhas são o mesmo tamanho, tá? É, é verdade. A gente aqui está sendo bem honesto. Então vamos agora para a próxima rodada. Bora lá, Bia. Vez da Belinha. Coringa já está meio ali desesperada. Vamos lá, presta atenção, hein. Dois, três e... É o seguinte, o desafio vai ser um pouquinho diferente. Pega a bola. E aí, Bela? Você já sabe quem é? Sério, eu acho que eu já sei quem é. Já sabe? Ela é mais abafada. A voz é abafada? É. Eu acho que é Matheus Kiewat. Porque a voz dele está abafada. E o que tem a ver, gente? Ele usa máscara. Ah, você acha que a máscara abafou a voz dele? Essa é a sua teoria. O que você acha, Lady Joker? Eu acho que ela está equivocada. Você acha que é quem, Lady Joker? Eu acho que é o Luiz. Que Luiz? Da Rafa e o Luiz. Ih, galera. Vocês acham que é algum desses dois? Eu acho que ela assiste eles todo dia. E você acha que não é o Luiz? Eu acho. Bia, vem aqui falar. Coringa está bem desolado ali. Bom, pessoal. A resposta... Alguma das duas acertou? Acertou. Uma das duas acertou. Acertou. Gente, a resposta da Belinha está... Exata, gente. Eu sabia que era uma das duas acertou. Não tem como ser o Luiz. Porque eu assisto ele todo dia. Eu sei a voz dele aqui na minha cabeça. Então saiam da frente, produção. Boladas na Vandinha. Lá, 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 lá. Uhul. Ei, Xi, ei, Xi, ei, Xi. Uhul. Gente, daqui a pouco chega no joelho da Vandinha. Vocês estão indo muito mal. Vez da Lady Joker. Vamos ver se ela vai reagir. Porque até agora estão perdendo. Vamos lá, hein. Próxima voz. Um, dois, três e... Quer ouvir de novo? Gente, sim. Porque eu não sou com vocês o apartamento que estamos hospedados aqui no Cochevel. Cochevel. Onde é que fica a Cochevel? Eu não sabia nem que existia Cochevel. Você sabe essa pirralha? Cochevel. Não, Cochevel. Gente, olha só. Dessa vez é uma youtuber adulta. Não é uma pirralha como a Belanga. E é só isso que eu sei. Então vamos pensar nas youtubers adultas. Temos a Shirley. Ah, eu sei quem é. Mas eu acho que não é ela. Eu não sei se ela já foi pra esse lugar estranho. Não, eu não sei quem é. Temos a Camila Loures, mas o Dober não é ela. Eu acho que é a mãe de alguém. A mãe de alguém? Tipo você, Lua. Ah, entendi. Entendi. E aí, Lady Joker? Eu não sei, gente. Chuta alguém. Eu vou falar qual que é o nome porque eu não sei. Eu vou falar... Flávia Kalina. Flávia Kalina. Flávia Kalina. Ah, a Vandinha diz que a I Love é ela. Quem você acha que é, Bela? Eu acho que é a Virgínia. Virgínia? Eu acho. Bia vem aqui. Eu não tinha o sotaque da Virgínia. Eu acho que é... E aí, Bia? Uma das duas acertou. Eu sei que eu errei. Acertou. Uma das duas acertou. Oxi, então é a Virgínia. Ih, pessoal. Quem tava nesse lugar chique aí, que eu não sei nem falar o nome, deve ser um lugar chique, com certeza, era a Virgínia. Ah! Ah! É uma coisa diferente. Bola, dona Vandinha! Gente, tá idêntica a voz da Virgínia. Coloridas! Ih! Mais coloridas, coloridas! A Vandinha foi incrível. Gente, eu tô revoltada. A Virgínia fez alguma cirurgia de voz também. Ih! Vamos lá. Pode colocar? Vez da Belinha. Gente, ajudem aí. Botem quem vocês acham que é. Vamos lá. Um, dois, três e... E aí eu boto o salário aqui e gravo um vídeo... Muito fácil. Um... Skincare. Muito fácil. E não ganhamos aí. Muito fácil. Eu acho que essa aqui é a minha base de novo. Muito fácil. Cada um tem duas chances. Eu sou aqui e gravo um vídeo. Eu sou pequeno. É a Whindersson Nunes. Skincare. Whindersson Nunes? Essa aqui é. Eu essa também. Vem. 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 Vem aqui dizer se é o Whindersson Nunes. Gente. Esse aqui tá muito fácil. Whindersson Nunes. Bola na Vandinha, produção. Isso me agradecer. Ó, tá aí. Vai no corinthain. É só ele botar nela. Agora... Ai, gente. Acho mais fácil esse do mundo pra virada. Deixa eu ver aqui como que tá a situação. Vandinha, as bolas já estão chegando no joelho dela. Vai ligar no pé, gente. Vai ligar no pé, gente. Vai ligar muito boas. É, a Belinha conhece muitos youtubers, pelo jeito. É, ela conhece, né? Fazer o que? Agora é a vez da Lady Joker. Galera, a Lady Joker não conhece muitos youtubers, como vocês podem ver. Olha ali. Dá um espacinho aí. Vandinha tá quase começando a ficar coberta. E o Coringa só levou uma caixa até agora. Então a Belinha realmente conhece muitos youtubers. Bia, solta lá o youtuber da Lady Joker. Se você já sabe qual é, bota nos comentários. Vamos lá, pessoal. Um, dois, três e... Deixa um like nesse vídeo se você gosta de vídeo de cumprir. Deixa nos comentários aí. Qual a cumprinha você achou mais letra? Começando com cumprir. Não sei quem é. Belinha, sabe quem é? Eu acho que... Eu acho que eu sei. Lady Joker vai ouvir de novo. Eu tô em dúvida entre duas. E eu vou ouvir de novo. Então vamos lá. Um, dois, três e... Deixa um like nesse vídeo se você gosta de vídeo de cumprinhas. Deixa nos comentários aí. Qual a cumprinha você achou mais letra? Começando com cumprir. Eu já assisti esse vídeo. Eu já assisti esse vídeo. Eu sei que... Lady Joker. Bom, eu estava em dúvida entre duas pessoas. Belinha dizendo que já assistiu esse vídeo. Piorou a situação, porque ela assiste muito essas duas pessoas. E, gente, meu rumo é música. E não internet. É claro que eu não sei os youtubers. Mas eu vou chutar na Rafa. Rafa e Luiz? Eu acho que é a Stephanie. Stephanie. É a Stephanie. A Stephanie é do Rafa e Luiz. É a irmã do Luiz. É porque eu não assisto os vídeos. É a Stephanie. Bia, vai ali falar quem é. Eu pensava que era ou a Rafa ou a Suzy. Eu já vi esse vídeo do Doce que o Luiz trouxe pra ela dos Estados Unidos. Gente, com isso concluímos que realmente Belinha é muito fã de Rafa e Luiz. Porque assim, a Stephanie, ela assiste todos os canais de Todo Mundo de Rafa e Luiz. Produção. Bolada na Vandinha. E a partir de agora o desafio é hard. E vão ser duas caixas seguidas. Mais uma, produção. Gente, chegou no joelho da Vandinha. Eu sou muito fã da Rafa e Luiz. Gente, eu assisti o canal da Stephanie e eu já assisti esse vídeo. O próximo. Vamos lá, ou a próxima. É a vez da Belinha. Um, dois, três e... O que tá ali parado? Que estranho, né? O que será que ele tá fazendo? Vamos lá. É o Winnie Bug. Não, pera. Bota de novo, bota de novo. Parece ser o Winnie Bug. O que tá ali parado? Que estranho, né? O que será que ele tá fazendo? Vamos lá. É o Winnie Bug. É claro que é o Winnie Bug. E... É claro que é o Winnie Bug. Produção. Bolada na Vandinha. Outra caixa na Vandinha. Tá chegando na cintura da Vandinha. E o Coringa nada, gente. Só teve uma bola até agora no Coringa. Próxima rodada, a vez da Lady Joker. Quem aí tá acertando, gente, os youtubers? Bota nos comentários. Ajuda a gente. A gente vai tá vendo quem conhece todos os youtubers dessa plataforma. E vamos deixar um coraçãozinho pra quem acertar, hein? É isso aí. Vai, Bia. Bota o próximo da Lady Joker. Próximo. Onde eu tô hoje, gente? Literalmente, estou em Paris. Hoje, gente, eu vou levar... Gente, o pessoal que a Lady Joker pega viaja pra vários lugares, né? Pobo chique. Pobo chique, gente. 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 Eu não sei quem é. Eu sei quem é, gente. Onde eu tô hoje, gente. Literalmente, estou em Paris. Hoje, gente, eu vou levar... Eu vou levar quem? Vai levar quem? Vai, fala o que eu quero falar, Lu. Pode falar o seu. Não. Lady Joker, quem você acha que é? A Vandinha tá ali brincando com as bolas. Eu acompanhei a viagem, eu acompanhei. Eu não faço ideia. Eu realmente não faço ideia, calma. Espera aí. Eu acompanhei a viagem. Acompanhei. Eu vou falar qualquer um. Chuta aí. Biel Valadares. Biel Valadares. Esse aqui eu vou falar Void. É o Void. Ninguém sabia quem era esse Void. Void é o Meli Vicky. Eu não. O namorado da Ketlin. Eu tenho que falar. Que abelinha, gente. É muito boa. É ele mesmo. Void! Produção! Bolada na Vandinha! Coitada! Mais uma! Gente, coitada da Vandinha. Caí no Coringa! Gente, Lady Joker, reage. Vocês estão perdendo o feio. Olha só. Eu acho que mesmo se eu estivesse ali e a Vandinha estivesse aqui, eu acho que o cenário ia ser igual. Próxima rodada, vez da Belinha. Vamos lá, hein? Próximo, youtuber! E o vídeo de hoje é um vídeo que eu amo demais. Eu quero ver a criatividade da galera. Pode parar já. É a Camila Loury. Gente! Eu sabia essa, tá? Você sabia essa, Lady? Claro. Você errou todas, mas curiosamente essa você sabia. Eu sabia várias que a pirralha voltou. Que saco! Bolada na Vandinha, produção! Pera aí, deixa a Vinha falar. É a Camila Loury? Eu não preciso nem falar, gente. É a Camila. Bolada na Vandinha! Olha! Lá, 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 lá. Olha, Carina, pode passar a manhã para o Vandinha. Ainda bem! Coitada da Vandinha. Mais uma caixa! Ih, Vandinha. Ainda bem! Você está se dando muito mal. Vamos lá, vez da Vandinha, né? Próxima rodada. Vamos lá, solta, Bia! Um, dois, três e... Vocês não vão acreditar no que acabou de acontecer. Ah, se dá a dica dela. Não dá dica. Época dela? Como assim? Não, Bé, eu não sei. Você acha que eu tenho quantos anos para você falar época dela? Cem anos? Não, não, não. É a época dela. Bia, solta mais uma vez. Pera aí. Para eu escutar direito. Cala a Vandinha. Vocês não vão acreditar no que acabou de acontecer. Simplesmente o cachorro. Lady Joker. Eu não sei, não. Chuta. É na minha época? Chuta. Eu vou chutar. Deixa vir algum nome na minha cabeça para chutar. Pera aí. É... Eu sei. O... Dois mil anos depois. O... Já que ela disse minha época, o... Eu não vejo ele na sua época. Eu também não sei. Eu vou chutar o Brancoala. Brancoala? Eu acho que eu sei quem. Eu acho que é Felipe Neto. Você acha que é Felipe Neto? Não é o Felipe Neto. Eu saberia se fosse o Felipe Neto. Bia. É o Felipe Neto que você falou quando eu falei da Vandinha. Preciso falar uma coisa. As duas erraram feio. Tá vendo? Eu saberia se fosse o Felipe Neto. Gente, é o Rezende. Rezende, galera. Eu nunca assisti Rezende. Bola da Navadinha Produção. Gente, tá quase cobrindo a Vandinha. Coitada. Muito legal. Tá legal porque não é você, né, Lady Joker? Olha isso, pessoal. Quantas bolas na Vandinha. É o Coringa, gente. E o Coringa na Deca. Vem da Belinha. Vamos lá. De quem é essa, boys? Nosso objetivo agora é, telepaticamente, conseguir adivinhar o que o outro está pensando em escrever aqui, né? É o Gabriel da Gabriel Schirley. É. É o Gabriel da Gabriel Schirley, né? É. Eu acho também. Será? Bia, e aí? Gente. É o Gabriel da Gabriel Schirley. É! Olá, Renata Vandinha Produção! Olá! Olha, eu desisto. A Lady Joker não sabe de nada. Eu acho que ela não deve escutar direito as vozes. Peraí, é isso mesmo que eu ouvi, Vandinha? Você desiste? Faça um ok com a mão assim se você desiste. Ela fez logo com as duas. Desistiu! Sabe de uma coisa? Foi muito divertido ver a Vandinha assim. Vocês não acham? Eu trouxe entretenimento. Eu acho que você não sabia de nada, Renata Vandinha. Eu não sabia mesmo. É isso, pessoal. A Vandinha desistiu e mesmo que ela não tivesse desistido, com certeza o time dela iria perder. Então, time azul venceu! E até amanhã! Porque aqui é o Gabriel da Belinha de novo todos os dias. De segunda a sexta, de 5h45 da tarde. E sábado e domingo, às 10h30 da manhã. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau! Olá, meus amores do canal da Belinha. Tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje, estamos aqui para o desafio do Acerca e Perconagem pela Voz. E olha só quem são as duplas. Belinha e Vinibug. Quem tá torcendo pra eles, bota aí nos comentários. Vicky e Batgirl. De novo. Vou aqui, obrigada. Sempre na mesma equipe. Caracoles! E Enid e Vandinha, as amigas. Que isso, Vinibug? Bom, e é isso. Vão ter vários personagens. Pessoal de casa pode ajudar. E quem errar, no caso, as pessoas aqui de fora. Vocês sabem bem sobre personagens? Muito. Eu assisto muito a filmadinha. Se vocês errarem, a dupla de vocês atrás vai levar a bolada. Quem encher primeiro ou encher mais, perde o desafio, tá bom? Então, vamos começar pela primeira, que é a Belinha e Vinibug. Não! Vamos ser justas e vamos fazer sorteio. Fizemos o sorteio. E a primeira dupla vai ser Vicky e Batgirl. Então, produção, pode soltar a voz pra Vicky e tentar adivinhar quem é o personagem dela. Minion! Minions! Minions! Tem que dizer o nome do Minion? Não, o Minion é Minion. Acertou! Acertou! Ponto pra Vicky e Batgirl! É sorteio, Vinibug. Foi sorteio, a ordem. Eu achei bem o fato dela. Então, vamos ver o seu. Até porque eles falam uma língua específica. Produção! Pode soltar a voz pra Vandinha. Cada um pode ouvir apenas duas vezes, tá? Quer ouvir mais uma vez, Vandinha? Ou já quer dar o seu palpite? Eu diria Cruella. Vai chutar sem ouvir mais uma vez. É a minha personagem preferida e eu vou dizer a Cruella. Produção! Ela acertou! Sim! Ponto pra Vandinha e pra Enid! Caraca, Vandinha, é boa. E agora a Enid? Tá muito foda. Bela, as duas acertaram. Se você errar agora, você vai ser prejudicada. E pessoal de casa, vocês estão acertando. Bota aí nos comentários. Pode soltar, produção! Ah, eu sei quem é! Tá muito fácil. É, você nem vai, tipo, do YouTube. Não, é personagem. Personagem. Você quer ouvir mais uma vez? O que? O que? Ei, você não sabe quem é, Vinibug? Você não sabe quem é? Eu sei. Mas não pode. Eu sei quem é. Mas não pode. Mas não vai saber. Ela tem nada. Vai, solta aí. Você dá dica, Vinibug. É verdade. Solta de novo. Bota aí pela segunda vez, produção. Será que você me viu? Vamos jogar lá. Alô? Então, eu já falei não. A família. E aí, Bela, você não sabe quem é? Chuta. Chuta alguém. Eu sei. A Vicky sabe? Sim. Pera aí, deixa a Belinha chutar. Eu não faço ideia. Chuta um nome. Pessoal de casa, se vocês sabem, chuta também. Ih, estão cochichando as duas tão amiguinhas agora. Não, não. Aham. Ela tá roubando aqui. Tá roubando. Bela, diz logo. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Não sabe nem chutar. Vicky, quem que era? Mike, o Alzaus. Sim. Dos Monstros S.A. O Zoldinho da mamãe. Eu achava que era tudo no braço. Não. Produção. Bolas no Vinibug. E aí? Vamos para a próxima rodada. A Belinha está com zero pontos. Vicky e Batiguel com um. E Vandinha e Enid com um. Segunda rodada. Vamos lá. Vamos ver se a Vicky... Eu tenho um bônus, já que eu acertei a anterior vídeo. Não, porque cada um só pode acertar a sua. Só querem me tirar vantagem. Que foi, Batiguel? Vinibug. Para de roubar, Vinibug. Vamos lá. Produção, solta a voz para a Vicky. Pessoal de casa, já comenta se vocês sabem qual é a segunda rodada da Vicky. Eu sei que a gente se desentendeu, mas eu estou aqui para ser uma irmã melhor. Sei. Eu não sei o nome dela, mas eu não sei de onde é. Ela é protagonista. Ela é protagonista de encanto. Maribel? Maribel? Calma, calma. Eu sei. Já falou Maribel. Produção. Mirabel. Mirabel, Maribel. Protagonista. Mas antes eu falei protagonista do filme. Me engano, logo. Mas tem só o nome. Ainda bem que não caiu para mim, porque eu não sei nada disso. Não, não pode ajudar. Olha, teria valido se ela tivesse lembrado o nome. Mas a Batiguel soprou, então... Erraram! Não sei nada, eu acertei. Não. Eu sabia exatamente o que era. Tem que falar o nome. Vez da Vandinha. Vandinha, você e a Enid agora podem passar na frente se você acertar. Vamos lá. Tá, vamos lá. Eu também sei. Elza. Elza? Produção. A Vandinha acertou. Sim! Ponto para a Vandinha e a Enid. Eu acho que eu acertei. Eu mereço. Ah, é verdade. Faltou a bolinha da Batiguel. Está entrando para o Belinha. Está entrando para o Belinha. Gente, eu tinha esquecido. Verdade, Bela? Ah, ia roubar aí. Aí também que ela tem uma mente muito boa. É. Segunda rodada da Belinha. Vamos ver. Pode soltar a produção. Então entende. Eu compro com ele para a porta do canal. Boa, Belinha. É a Lila, o menino vestido. O que está acontecendo aqui, Batiguel? Não é? Isso aí foi de roupa. É o que foi de roupa. Você tem que completar a falta. Isso é calor. Isso aí foi de roupa. Não, gente. Foi sorteado. O que é isso, Vinibug? Gente, o que está acontecendo comigo? Bom, um ponto para a Belinha. O que foi, gente? Então, vamos lá. Rodada parcial. Dois pontos para a Vandinha e a Enid. E um ponto para a Vicky, Batiguel e Belinha e Vinibug. A produção está passando com o ventilador ali. Boa. Vez, Davi, que terceira rodada. Pode soltar a produção. Tá bem. Eu vou lá dentro. Você pode ficar aqui vigiando os tubarões. Eu acho que eu sei quem é. Ah, eu acho que é dos potas tubarões. É a moça. Mas eu não sei o nome da personagem. Mas eu sei quem é. A Batiguel sabe quem é. Para de dar spoiler. A Cláudia está na boca. O que é isso? Eu não sei o nome dela, mas eu não sei quem é a peixe lá. Rosa, laranja. Bom. Não sei. Cinco, quatro, três, dois, um... É Ariel? É Ariel, produção? É Ariel. Era Ariel. Então errei. Desculpa. Bolas na Batiguel. Vai soltar a produção. A gente está sendo roubada. Ela não está ouvindo nada do que ela está falando. Bom, enfim. Próxima rodada. Pode soltar a produção. Eu já sei quem é. Não, não pode, Batiguel. Eu já sei quem é. Eu não faço ideia. Eu não posso ter a mínima ideia. De novo. Homem, de novo. Pode ouvir mais uma vez. Pode. Então é isso, Vandinha. Cinco, quatro, sem chutar. Três, dois, um... É enrolado esse Rapunzel? Eu acho que é Coraline. Você acha que é a Coraline? Eu acho. Eu também. Produção. É a Coraline. É a Coraline. A Vandinha errou. Boladas na Enid. E eu assisti Coraline esses dias. A Enid sofrendo ali. Vem a frente agora. Vem a frente agora. Vamos lá. Vamos lá. Está na ordem de sorteio, galera. Vamos lá. Pode soltar. A música me lembrou de quando usei uma luva pela primeira vez. Era quentinha. Eu quero ver o que eu falei. Eu quero ver o que eu falei, mas eu não estou lembrada. O que foi, Vinny Bug? Está indignado? Que conhece a voz, mas não está lembrada. De novo, de novo. Ei, Vinny Bug, sem spoiler. Senão não vai valer o ponto. Não, é possível. A música me lembrou de quando usei uma luva pela primeira vez. Era quentinha, bem vazinha. Cinco, quatro, três, dois, um... Opa, é o Opa? Opa! Errou! Era o Bob Esponja Calça Quadrada! Bolada no Vinny Bug! E a partir de agora, o desafio fica hard. Vão ser duas camadas de bola para quem errar. Próxima rodada! Então estamos com dois a um a um, hein? Continua assim. Pode soltar o Davi, que produção. Eu sei! Eu sei! Eu sei! É a alegria de ir na cidade. Não, gente! Muito fácil! Ela acertou, produção! Sim! Muito fácil! Ponto para as meninas! E agora está empatada com a Vandinha e com a Enid. O que é? Vamos lá! Pode soltar! O que foi, Vinny Bug? O que é isso? O que é isso? O que quer dizer isso? Roubo! Roubo! Ah, é furto! Atenção, Salvador! Dia 28 de julho, eu vou estar fazendo um show aí no teatro para vir às 16 horas. Vamos nos divertir muito! E no final do show, eu tiro foto com todas as crianças. Link para os ingressos sensados nos comentários. Produção, pode soltar o Davandinha. A Vandinha tem a voz do Stitch! O que você está rindo aí, Vitor? É meio estranho. Achou cringe? Achou estranho. Ela chamou de cringe. É meio estranho. Eu não ligo. Bom! Ponto para a Vandinha e a Enid! Três pontos a dois a um. Bela, vamos ver se você agora recupera esse ponto, hein? Você falou que sabia todos os personagens antes de começar o desafio. É verdade. Pode soltar a produção! Tem que saber, Domani, que eu vou fazer uma coisa para as grandes. Muito importante! Quando souber, vai ficar muito orgulhosa. Não acredito, Bela! Você não sabe! Super e hiper mega no carro. Ih, acho que a Belinha não sabe. Deixa ele soltar de novo. Mais uma vez! Pode soltar a produção! E aí, Bela? Você vai ficar... Eu vou ficar muito orgulhosa. O Vinibu vai ficar muito orgulhoso. Ou não? Você não sabe quem é. Cinco, quatro, três, dois, um e... Não, não, não! Não sabe! Não sabe! Alguém sabe qual é? É o grudo, Minions! Meu malvado favorito! Produção! Duas camadas de bolas no Vinibu! Uma! Mais uma! Sem dó, vai! Duas! O Vinibu está começando a ficar coberto. Próxima rodada da Vicky. Então está 3 a 2 a 1. Vamos lá! Pode soltar a produção! Achou difícil, Vandinha? Pode soltar de novo, produção! Você está vendo? Ela não tem nada de monstruoso. Quem tem isso aqui, controla o sentimento monstruoso. Ela só está cumprindo ordens. Ih! Parece que ela não sabe. Olha o que falou! Cinco, quatro, três, dois, um... Alguém sabe quem é? Alguém sabe quem é? Quem é? E era nada mais, nada menos que... Só Ladybug! Sempre a melhor! Ah! Nossa! Eu não vou assistir Ladybug! Gente, eu não sabia assim, vai direto! Belinha sempre assistia Ladybug quando era menor. E é isso então, produção! Ladybug não é o nome daquela menina que é amiga de vocês? Ladybug não, é Lady Joker! Ah, é! E ela não é nossa amiga! É! E ela não é nossa amiga! Enfim, joga duas camadas de bolas na Batgirl, produção! Ué! Olha aí! Não vai se... Tris, dois, três, dois! Não, não, não! Não vai se... Não vai se... Não vai se... Não vai se... Eu sei quem é, mas não tá vindo agora na minha cabeça! Eu sei quem é, mas não tá vindo agora na minha cabeça! Eu sei quem é! Ih! Olha mais uma vez! Você tá bem? Tenho certeza de que não escorreu quando o sabonete bateu a cabeça na privada de novo! Porque da última vez você achou... E aí, Vandinha, você sabe quem é? Eu sei quem é, mas não tá vindo! Pessoal de casa sabe quem é? Cinco, quatro, três, dois, um... É a Mimi! A Mimi? Que Mimi? Não sei, eu chutei, eu acho que nem tem esse passinho agora! Ih, quem era, Vicky? Eu não sei quem é! A Mônica, era a turma da Mônica! Era a Mônica! Sim, era a Mônica! Eu não conhecia, mas não tá vindo na minha cabeça! Boladas na Enid, primeiro, produção! Sorry! Mais uma! Por menos ela gosta de coisa! É! Agora, olha só como estão! Ah, até que tá bem equilibrado! Minha vez agora, vamos começar com esse personagem! Vez da Belinha! Vamos lá! Pode soltar a produção! Tá me falando o que você tá falando! É, é do personagem que tá falando! Não pode saber o filme, mas é muito difícil saber o personagem! Não pode saber o nome do filme, porque ela não vai saber o nome do personagem! Não, é o nome do personagem! Ela sabia qual era o nome do personagem, mas errou! Pode, pode escutar mais uma vez! Mas eu não sei o filme! Eu sei o filme, mas eu não sei o nome do personagem! Pode soltar a produção! Duas irmãs! Uma nasceu capaz de criar cheiro, e a outra em cafés! Eu acho que eu sou o filme, mas eu não sei o nome do filme! Pode chutar! Não, não vale o nome do filme! Não vai valer, mas você pode falar? Pode falar, mas não vai valer! Eu acho que é da Frozen! E quem é o personagem? Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Chuta alguém! Dalian! Não! Não, não valeu! Porque o Vinibug chute falou... Deu dica, deu dica! Deu dica! Deu dica! Produção! Quem que era? Era o Olaf, mas o Vinibug deu dica assim... Ele fez... Olá, velhinha! Tem tudo a ver com o Olaf! Não vale! Pode jogar no Vinibug, produção! Não valeu! Vai, Daniela, porque ele falou! Nossa! Mais uma! Tá quase no joelho do Vinibug, pessoal! Não precisa muito! Então, gente! Por enquanto, a Vandinha e a Enid seguem ganhando com três pontos... Dois pontos para as duas aqui e apenas um ponto para a Belinda. Vai, Daniela, vai! Eu não tô mostrando a televisão, não! Não, não! Vamos lá! Pode soltar a rodada da Vicky, produção! É nosso quadragésimo terceiro aniversário! Quadragésimo terceiro aniversário da primeira vez que ele pegou na minha mão! Não consigo achar... Eu sei quem é! Eu sei quem é! Não quer ouvir de novo, já sabe quem é! Eu sei quem é! Pode falar! É a Barbie de Live in the Dream House! Olha aí! É a Barbie! É a Barbie! Eu acho que a produção tá fazendo de tudo pra que a Vicky ganhe! Pra que a Vicky ganhe? É, não pode falar! Eu sei todos os personagens... Gente, ela ganha a dinheiro! Não, não, não! Ela tá sendo roubada! Eu acertei a primeira e ainda colocaram coisas... Três pontos, então! As duas estão aqui, empataram com a Enid e com a Vandinha! Produção, solta a da Vandinha! Vandinha, se você errar agora, vai empatar com ela, né? Se você acertar agora, você ganha, Vandinha! Entendido! Pode soltar, produção! As cebolas têm camadas! Shrek! Shrek? Sim! É o Shrek, produção? Sim! É o Shrek! E como a Vandinha ganhou, agora a produção vai jogar muitas bolas na Batiguel e no Vinibug! Pode jogar todas as bolas, produção! Na Batiguel e no Vinibug! Porque acabou o desafio e a Vandinha foi a vencedora! Olha, mas eu acho isso! Olha! Falta! Ih! É a Vandinha! Pode jogar, produção! Que foi, Vinibug! O que vale é participar, então tá bom! É isso, pessoal! Deixa o seu like! Se inscreve no canal! E até amanhã! É aqui no canal da Belinha que a gente está no todos os dias de segunda, sexta, de vingos e quarenta e cinco da tarde! E sábado e domingo às dez e meia da manhã! Um beijo e um coraçãozinho pra vocês! Tchau! Olá, meus amores do canal da Belinha! Tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje é... Acerte o personagem pela sopra! Se não, sua dupla vai levar... Várias bolas! Tente acertar, né? Porque ela vai tentar acertar! Acertar já é outra coisa, porque acertar sou eu! E é isso aí! Como vocês viram, é time Vinibug, que é Batgirl e Vinibug! Por que me colocaram com a vilã aí? Ela é boazinha, sério! Ela é boazinha! Como é certo? E time Belinha, que é Belinha e Bia! Bota aí pra quem vocês estão torcendo! Tô certeza, né, galera? Não, pra gente! Pera aí, todos os comentários, hein? Hashtag Belinha... Hashtag bebê! Bebê! Hashtag bugguel! Não, 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 não! Bugguel? É qual? É... Batbug! Batbug! Tá bom! É isso, pessoal! Ah, não é pra gente estar bebê, não! É dois Bs! Bebê! É, B, B! As duas siglas! E, pessoal, é o seguinte! Vinibug, se você acertar... As bolas vão cair na Bia! Boa! Se você errar, as bolas caem na Batgirl! E a mesma coisa, Belinha, se acertar, cai na Batgirl! A gente vai deixar as bolinhas até aqui, assim, ó! Vamos ver... Um metro e trinta! Quem vai vencer? Para o ímpar pra ver quem começa, porque tá na ordem! Eu sou pá! Um, dois, três, vamos arrastar! Quatro é pá! Para! Então, Vinibug começa! Lembrando que a produção que escolheu a ordem e você como sorteio... Vai começar pelo primeiro! Produção, coloca na tela qual é o primeiro personagem para o Vinibug adivinhar quem é! Nossa! Eu sei! Se você aí de casa sabe, bota nos comentários! Toy Story! Mas quem é o nome? Qual é o nome? É o nome do personagem! A menina do Toy Story! Vinha, como é que a minha mulher foi menina? E lá na Disney, ela tava lá, a gente encontrou com ela! E qual é o nome dela? E ela falava o nome dela, que era... Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Cat! 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 Ela acertou! J! Produção... Bolas na Batgirl! A Jessica é do Lucas Neto, não? Já começou a jogada... E tem mais! Porque nessa são duas vezes! Não, não! Era pra jogar só metade, porque eu sabia mais ou menos quem era! Não, não, não! Não, nada feito! A gente não tem nada! Ela tá falando alguma coisa! Tem Batgirl! Ela tá falando alguma coisa! Que foi, Batgirl? Quem trocar o quê? Vamos lá, que agora... Próxima rodada! E o personagem da Belinha tá na tela! Pode pôr, produção! Não, 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 não! É a alegria de divertir a mente! Foi sorteio! Foi paroímpa, Vini! Se você tivesse errado, você seria... Produção, a Belinha acertou! Baladas da Batgirl! É o ponto pra Belinha! Quem é que paga a produção? Não é o final da Belinha, né? Mas é sorteio! É sorteio, Vini Bug! Não pode! Não pode! Não pode! E as bolas já estão... Não pode ir no joelho da Batgirl, não! Se fosse na Bia, já tava na cabeça, Belão! Próxima rodada! Próxima rodada pro Vini Bug! O primeiro foi só pra aquecer! Tá na tela o personagem do Vini Bug! Produção! Ah, não! Muito fácil! Ah, não! Não, eu tenho! Não vai! É, é, é! Não! Patgirl! Patgirl! Não vai! É só do Divertida Mente, né? É! Divertida Mente! É do Divertida Mente, você acha? É, eu já vi assim, em algum lugar! Aham! Eu acho que eu vi alguém fazendo ela na massinha! Não vai! A-G-A-N-E-S! Não me engano! Para! A Batgirl não pode! Cinco! Um A, né? Quatro! Ah! Produção! Pode jogar na Batgirl! Ela tá jogando... Ela tá chutando pro Vini Bug! Não vai! A Batgirl é do meu mamãe favorito! Eu falei isso! Eu falei a Asmi! Asmi! É Asmi! E você só falou porque a Batgirl ficou... É! A Batgirl não vai sair senão vocês vão ser desclassificados! Se a Batgirl soprar mais uma vez, a dupla é desclassificada! Olha, o erro foi seu! Eu ia acertar, você ficou fuxicando aqui! O erro foi seu! Eu ia acertar! Quem acha que o Vini Bug ia acertar? Eu sei o que eu tô falando aqui no meu vídeo, eu falaria... É Asmi! E você ia falar como? Asmi! Ia, né? Tá bom! Aí ela ficou... Não é Agnes! É Agnes! Agnes! Então, aí ela ficou aqui, ó! Aí eu fico... Gente! Vamos pra segunda rodada da Belinha e da Bia! E a Bia ainda não levou nada! Cadê que mandou a tristeza? Mande o nome todo tu! Vai, próxima! Próxima! Próxima rodada pra Belinha e a produção na tela! Tô bem aí! Vamos ver quem é! Aí é muito dado! Arrubadinho! Arrubadinho! É a Lilo! Ela vai ser soterrada daqui a pouco. Ó, eu vejo se você... Próxima rodada. Pra fazer daqui, aí a gente vai perder. Pro Vini Bug. Tá na tela o próximo desenho do Vini Bug. Dancinha, vai, vai. Vai, vai. Qual é o nome? Sereia comigo mesmo. Lá no meu canal já foi sereia e tudo tem sereia lá. É tritão. Tritão, fui tritão. E a sereia, né? Que lá no meu canal já teve a pérola, né? A gente não é a pérola, né? Essa é a outra. Essa aí é aquela... Cinco. Não, eu, você, não. Quatro. É a Ariel. Ah, é? Ariel. É a Ariel, produção. Que? Que isso? Produção. Vini Bug, você tem problema. Bolas, Davi. Quando ela não dá dica, eu acerto, tá vendo? Vai ficar calada, Matheus. Vai, bora, enche, enche. Enche. Mais uma. Mais uma na Bia, produção. São duas. Já vai no joelho. Não vai lá no joelho. Próxima rodada. E até agora o jogo tá dois pra Belinha e Bia e um pra Batiguel e Vini Bug. Vamos ver se vai virar. E o desenho da Belinha tá na tela. Não, 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 não. É a Bela da Belinha Fera. É a Bela da Belinha Fera, produção? Sim! A Bela da nossa bota vem com o nome. Bolas na Batiguel. É a sorteio. Alegria, Lilo e a Bela. É a sorteio. Pode jogar na Batiguel, produção. Agnes, Jess. E Ariel, que é super fácil. Ariel, a minha. Que Vini Bug ainda ficou em dúvida, tá, gente? Gente, tá difícil pra Batiguel. Próxima rodada é pra o Vini Bug. Imagina boa agora. Tá 3 a 1. Fica tranquilo. Ei, vai dar tudo certo. A Belinha até agora não errou nada. Tá fazendo até dancinha. Dancinha da Vitória. Que dancinha é essa aí? Vamos lá. Na tela pro Vini Bug. Falei em Frozen, ele apareceu. Ó, ó. Caminha, Caminha. Caminha a palavrinha. E ele é? Ele é. A gente sabe que ele é um... Daquim desce, né? Sim. E o nariz dele é feito de... Cinco! Quatro! Calma! Seis, dois, um! Qual é o nome dele, Vini Bug? Ozzy! Ozzy! Bolas da Batiguel! Olafi! E Ozzy é Olaf! Bolas da Batiguel! Ele é Ozzy, ele é Ozzy. Ele é Ozzy. O cara é Ozzy. Pera aí! Vamos buscar o primeiro nome dele. Ele é Ozzy. Não, o nome dele é Olaf. Pode jogar, produção. Lá no registro é Ozzy. gente mais um pouquinho e a batiguel já Elvis vamos lá próxima rodada o desenho da velhinha na tela produção valendo é o Sullivan é o Sullivan é o Sullivan é isso gente bolas na batiguel é isso gente olha a diferença da cabine da batiguel para cabine da Bia gente a Belinha tá humilhando ela acertou todos até agora não errou nenhum vamos lá na tela para o foggy é mas a gente precisa do nome qual qual foi que você fala batiguel tome cuidado que é amigo da 5 4 3 2 o nome dela é é bom não é bom é bom nem com sopro você acerta vem aqui é azul bala a batiga ela disse azul ela disse azul ela disse azul ela disse azul ela fica falando errado gente o caso da Batiguel você tá merecido é, pode ser mesmo vamos lá próxima rodada eu dupla ela é a pior dupla não, porque ela tá merecendo minha vez na tela pra Belinha não vai certo cadê? se mandando essa pra mim eu já tinha acertado você sabe essa por acaso, Vini? Bela, tá bom, volta pro seu lugar não se manda essa pra mim eu posso falar no lugar? quando acabar o tempo você fala 5 4 3 2 2 1 posso falar? eu posso falar? não pouca rota pouca rota a Belinha acertou a produção não, porque ela errou o nome do personagem o nome do personagem é Isabela e não Bela tu não sabe teu nome não, tem que ser justo é o nome do personagem o nome do personagem é Isabela e não Bela então bolas na minha produção pra mostrar o roubo que tá que vocês colocaram a foto da menina aí não, é a Isabela do filme Encanto mas é igual a Pouca Roça nadazinha tem jogo, não, a gente tá jogando nela aqui tem o Simba então tá bom tem o Timão e Pumba tá bom vamos lá pode passar a produção o prato tá sujo lá na louça porque o que? o Bob Esponja a gente já tem aê é o Bob Esponja mesmo produção? bolas na Bia porque é o Bob Esponja tô sentindo uma virada eu não eu não tô sentindo bolinha na Bia já chegando a cintura olha, olha, olha gente ó, tá quase igual tá quase igual agora o que? tá jogando mesmo bolinha na Bia nada a ver não caiu nada e gente, essa é a situação e vamos pra mais uma rodada pelo jeito que tá aqui o próximo vai ser no mínimo o Espírito eu já conheço vamos ver vai, vamos lá vou acabar essa rodada primeiro que a gente ainda não acabou e o da Belinha tá na tela valendo é o Capitão Ghost produção e a Belinha acertou eu tenho um gancho na mão quem é que não é não tem nem como errar manda o pé agora não manda é isso aí mais uma ela também fica desistindo já desistiu mas começou eu acabei de acertar dois vamos lá última rodada última última vamos lá Vini Bug vamos ver se você vai atrás da sua dignidade eu quero é difícil agora quando é difícil tá na ordem a gente não pode escolher escolher é difícil e tá na tela pro Vini Bug bota aí nos comentários se vocês sabem quem é eu acho engraçado uma coisa o que? a famosa do desenho é a Ladybug aí não pode mandar a Ladybug mas não vou mandar o que? vou mandar o outro que o Vini Bug não sabe que é o nome do outro o outro aí quando pode ali é a Ladybug vai pro Vini Bug é só aí ele é bolada pro Vini Bug é quem? o Cat Noir não bolada bolada ela é o Vini Bug porque ela soprou não mas ela mas ela mas ela soprou Vini Bug não vale Vini Bug eu sabia mas Vini Bug não vale eu falei o erro da minha dupla era era desistir não vale Batgirl falta mais um na Batgirl eixe mereceu mereceu gente olha a situação da Batgirl vamos pra última rodada da Belinha se ela acertar agora eu acho que vai cobrir a Batgirl vamos lá na tela pra Belinha não 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 para para esse vídeo não 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 mandasse o Shrek não o Shrek boladas da Batgirl sabe quem é o Shrek boladas da Batgirl produção o mais difícil é o Mickey é isso pessoal a Batgirl e o Vini Bug perderam feio esse vídeo equilibrado equilibrado Vini Bug tudo é maneira de olhar é isso pessoal deixa o seu like se inscreve no canal e comenta se vocês querem mais desafios desse porque são muito divertidos e até amanhã aqui na Gana Belinha de novo todos os dias segunda, sexta, de 5 e 45 da tarde e sábado e domingo às 10h30 da manhã um beijo e um coraçãozinho pra vocês tchau oi amores continuem assistindo o canal da Belinha e apertem um desses dois vídeos porque eles estão muito legais um beijo e um coraçãozinho pra vocês tchau 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 e aí e aí e aí Tchau, tchau.